E essa é a casa de cotinas que você já conhece, né gente? Tem papel de parede, tem persiana horizontal, vertical, rolô, tem novidade, toda semana o Brasil continua ganhando, então as promoções cada vez melhores, não é isso, Dário? É isso aí, ó, esse tapete aqui, ó, promoção, tapete sisal, 2 metros de largura por 3 metros de comprimento, promoção. Quanto? Custava 290, cliente Shop Tour, 250 reais. E parcela, ó... Ó, e parcela, ó, e vocês tem aqui, ó, um diferencial, vocês são atendidas por esses homens maravilhosos, que entendem tudo de tapetes, cortinas, persianas, gente, tem diferencial e tem preço bom, essa é a casa de cortinas. O estacionamento é do lado, o ambiente é o melhor possível, parcelamento fácil pra você e o endereço que são duas lojas. Aqui na Vicente Melo, número 1170, Vila Galvão, telefone 2497-3007, Jardim, presidente Dutra, Papa João Paulo I, número 3384, telefone 24232-222. Casa de? Cortinas.